Exato, quero só convocar o povo de Deus, eu estou dirigindo o culto na minha igreja toda terça-feira É o culto da benção, né? E hoje nós teremos lá o pastor Patrick Moura Terminamos ontem os sete dias de vitória e hoje é o culto da benção que eu e o Jairinho dirigimos E com certeza vai ser uma benção, todo mundo está convidado, vai ser uma benção Quero te ver lá meu irmão, fica na paz